Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a dica de hoje, gente. A dica de hoje nada mais, nada menos do que essa tiara aqui, linda e maravilhosa, tá? Vou passar todas as informações para vocês, tá? Tamanho, passo a passo, numeração de fita, pompom, de tudo, para você arrasar também com esse modelito. Bom, no vídeo agora eu vou estar mostrando o passo a passo dessa tiara, tá? Mas o vídeo de amanhã eu vou estar mostrando ele dentro do Amora, tá? Gente, esse aqui é aquele lacinho bem pequeno, olha, 8,5 cm. E essa dica aqui, você fique atenta que ela vai estar amanhã aqui no canal. Então, ativa o sininho para você não perder. É o mesmo lacinho, porém, só o acabamento que mudou. Então, vamos lá? Para fazer essa tiara aqui, os materiais necessários, olha, para fazer o laço com vocês. Eu escolhi esse aplique, que é o da nova coleção. Ele tem um tamanho, gente, ideal, de 6 cm. Está super leve. Esses dois apliques aqui é o da Fê, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que vou deixar também um código de desconto, tá? Você acessando com esse código, você ganha 10% de desconto lá no site. Então, não perca. Vamos para o laço? Ó, dois pedaços da fita número 9, de 9 cm, tá? Quatro pedaços. Aí, você vai escolher as tonalidades. Ó, quatro pedaços da fita número 9, na medida de 17 cm. A tiara de dentinho, eu estou encapando com a fita lurex, tá? Aquela multicor, porque ela vai mudando conforme a cor do arco. Para fazer o acabamento, na medida, ó, de 7 cm. E dois pedacinhos, na medida de 4 cm, tá? Isso aqui é para o acabamento. Fita número 2, para acabamento do laço. Fita número 9, para fazer a base, que vai ser no gabarito de 9 cm, na medida de 40 e 9, 49 cm. E os pomponzinhos, gente, serão 10 pomponzinhos de malha, na medida de 15 mm, tá? Vambora, passa. Vou começar encapando o arquinho, tá? Eu vou usar a cola pega mil, para poder estar passando aqui no arquinho. Eu vou cobrir só a parte de cima, todinha, com a cola pega mil. Mas, se você está acostumado a trabalhar com a fita dupla face, ou encapar com a cola de silicone, você pode estar usando a sua cola de preferência, tá? Agora, eu vou colocar a fita lurex aqui da ponta, bem centralizada. Vou centralizar toda ela primeiro. Depois, eu vou espalhar a cola. Fazer isso aqui, só para reforçar, tá? Vamos lá, prontinho. Agora, eu viro a parte aqui da ponta, vou passar cola de silicone. Vou pegar um pedacinho de fita de 7 cm, vou colocar desse jeito. E aqui, ó, eu vou fazer o acabamento com a cola quente. Ok. Isso aqui. Agora, eu vou virar, passar cola quente aqui e aqui. Vou pegar um pedacinho de 4 cm, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Espalhando bem a cola também. E vou virar aqui, passar a cola quente ali. Aí, aqui, eu vou dar uma selada. E esse mesmo acabamento, eu vou fazer aqui. Prontinho. Com o arquinho encapado, nós vamos para a base, tá? Então, eu vou pegar o gabarito de 9 cm, vou posicionar dessa forma, girar. É o cruzado, gente. Colocar aqui, ó. Reto. Cruzei. Passar aqui bem nessa pontinha. E vou voltar aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Vamos arrumar aqui. Agora, nós vamos para o alinhado. Vão ser 8 pontos, tá? 2 aqui, nessa ponta. 4 aqui nessa parte do meio, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, mais 2 nessa parte aqui de baixo. A agulha começa por cima e termina por cima. Vou tirar a base. Nós vamos puxar dessa forma aqui, ó. Ele já vem franzido e arrumado do jeitinho que vai ficar. Eu vou voltar com a agulha. Só essa volta aqui, já é o suficiente. Eu não preciso dar nó, não. Eu trabalho com a linha de pipa 10 e a agulha número 6, pra quem precisar saber, tá? Ó, já tá prontinho. Nós vamos para o laço, tá? Eu vou pegar essa aqui lilás, que é aquele pedacinho de 9 cm. Vou dobrar o meio e vou selar essas duas pontas juntas, dobrada. E vou botar um alfinete aqui, pra segurar. O mesmo, vou fazer desse outro lado aqui, ó. Vamos lá, selando. Ok. Vou pegar um alfinete e vou fazer isso aqui. Agora, cada lado vai ter uma cor de fita. Rosa e azul. Rosa e azul. Eu vou começar selando as pontas separadas, tá? O azul vai ficar por cima. Então, eu vou dobrar o meio. Vou fazer essa marcação aqui. Agora, eu vou montar o famoso telhadinho. Aqui, ó. Fazer essa dobra aqui. E aqui embaixo, a fita tem que ficar retinha, tá vendo? Feito isso, eu vou dobrar pra cá. Ficando dessa forma aqui, gente. O alfinete e vamos colocar aqui. O mesmo eu vou fazer com a rosa, tá? Eu vou dobrar, selar as pontas separado. Vou fazer uma marcação aqui no meio. Vou fazer o telhadinho, a pirâmide ali, ó. Conferindo se as pontinhas estão retas, tá? E vou virar pra cá. Ali, ficando desse jeito aqui, ó. Aí, eu pego o alfinete e vou colocar aqui. Vai ficar montado dessa forma aqui, tá vendo? Aí, eu pego o azul. Vou colocar o rosa sobre o azul. E aqui, ó. Eu vou colocar o lilás. Agora, eu vou dar distância pra vocês. Total de sete centímetros, tá? Ficando um e meio no azul, um e meio aqui no rosa e o restante. Aí, nós vamos... Vou pegar aqui, tirar o alfinete. Colocar aqui. Vou trazer essas pontas bem aqui. Mas, por enquanto, não. Vou deixar dessa forma aqui. Porque nós vamos montar o outro ao contrário, tá? Vou adiantar aqui. Fazer o telhadinho, ó. Vamos lá, acilar as pontas. O meio. E vou montar o telhadinho ali, ó. Conferindo sempre se a fita tá retinha embaixo. Ok, ali. Prontinho agora. Botar aqui o alfinete. O mesmo. Vamos fazer com azul. Então, ó. Prontinho. Vamos virar. E ok. Vamos colocar aqui. Prontinho. Olha, esse aqui. Essa parte aqui. O azul ficou virado pra cá. Tá vendo o biquinho? Então, essa aqui tem que ficar virado pra cá. Então, eu vou colocar nessa posição aqui, ó. O azul. O rosa. E agora, o lilás. Dando a diferença aqui. Ó. Tem que dar sete centímetros. Um e meio. Um e meio. Deixa eu regular aqui. Ó. Um e meio. Um e meio. Certinho. Pro laço ficar certinho, eles tem que ficarem nessa posição. Ficou? Aí, você vai trazer o biquinho do rosa aqui e o biquinho do azul aqui. Aí, você coloca um bico de pato pra te dar apoio lá. Desse jeito aqui. Aí, agora, o mesmo nós vamos fazer desse outro lado. Vou colocar aqui, ó. Os biquinhos. As pontinhas bem na ponta. Tá vendo? E vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos para o alinhavo. E eu vou marcar pra vocês terem visão melhor, tá? Serão oito pontos. Um aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O mesmo desse lado aqui. Vamos para a alinhavo, ó. São oito pontos. Então, eu vou dar aqui, ó. Por cima, tá? Um, dois, três, quatro. Aqui nessa pontinha. Ali, ó. Vou tirar o alfinete. Puxar a agulha. Agora, ó. Cinco. Seis. Vai sair aqui, tá? Um, dois, três, quatro, seis, sete e oito. Tá? Desse jeitinho aqui. Vou tirar agora o alfinete daqui. E vou tirar o alfinete daqui. Vou puxar. E ele já vem armado ali, ó. E vou voltar com a agulha novamente por dentro. Olha lá. Agora aqui eu vou ajeitar. E prontinho. Agora eu vou cortar essa linha. E vamos unir com a cola quente, tá? Então, ó. Prontinho. Esse azul aqui é o cinquenta da Sandy, tá? O rosa é o dois, quatro, três. E o lilás, se eu não me engano... Ai, gente, é o oitenta e sete. Mas eu vou conferir. É o lilás mais claro. Olha que lindo. Vou deixar secando. Porque nós vamos fazer aqui, ó. A adaptação. Um pedacinho. De fita. Número dois, ó. Pode ser cinco, seis centímetros, tá? Isso aqui é pra reforçar. O acabamento. No arco. Agora eu vou passar cola quente aqui. Vou colocar o laço aqui. Olha que lindo que ele fica. Ó. Lindo, né? Olha, gente. Agora eu vou virar. E vamos fazer o acabamento com a fita número dois, tá? Ok. Abri. Vamos passar aqui. Ó. Vou dar mais uma volta. Pra ficar bem firme. E agora eu corto. E agora eu corto. Corto a fita aqui. Passo cola quente. E dou uma selada aqui. Prontinho. Agora vamos adaptar no arco, tá? E pra colocar no arquinho, eu vou colocar na altura de treze centímetros. Gente, aqui, ó. Treze. Vou passar cola quente aqui. Vou colocar bem centralizado aqui o lacinho. Vou virar, tá? Segurando enquanto ele seca. A cola esfria. Tá? Vou passar cola quente desse lado aqui. Jogar pra cima, ó. Prontinho, ali, ó. Ok. Agora eu vou virar o outro lado. E vou passar também cola quente. Olha lá. E vou jogar pra cá, ali, ó. Ok, ó. E olha que lindo que ele fica, tá? Agora eu vou colocar os pompons. Nas posições corretas. Então, vamos lá. Ó, um pouquinho de cola quente aqui. Aqui. Aqui serão quatro pomponzinhos. Então, eu vou começar assim. Ó. Lilás. Amarelo. Rosa. E azul. Pera aí. Vamos colocar a cola aqui. Para o azul. Então, ó. Vou virar desse outro lado. Vou colocar a cola quente. Aqui. Também. Então, ó. Amarelo. Lilás. Rosa. Azul. Amarelo. E lilás. Ok? Olha que lindo que ele fica, gente. Aqui nessa pontinha eu vou trabalhar com uma etiquetinha minha. Tá? Olha que linda da Infinito, ó. E agora eu vou colocar o aplique. Então, ó. Eu já coloquei o feltro com a cola garra, que é a cola instantânea. E agora eu vou colocar com a cola quente. E olha que escândalo, gente. Que coisa mais fofa. Que lindo que ele ficou. Tá aqui. Mas essa super dica pra vocês. Gente, tô apaixonada. E ficou leve, tá? E essa daqui também. Olha que linda. Mais esse modelinho maravilhoso, tá? E espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Que acima de tudo, gente. Que vocês vendam. Que vocês cresçam. Que vocês cada dia mais conquistem. Seu propósito. Realize o seu sonho. Tem uma frase que ela mexeu muito comigo essa semana. E eu quero dividi-la com vocês. Só vive o propósito quem suporta o processo. Guarda no coração. Leva pra você. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te renove. Que Deus te ilumine. E que Deus te mostre o caminho a seguir. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.